ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 14 O EVANGELHO É PREGADO EM ICÔNIO, LISTRA E DERBE, SUCESSO E PERSEGUIÇÃO, A VOLTA A ANTIOQUIA A MESMA COISA ACONTECEU NA CIDADE DE ICÔNIO, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram, mas os judeus que não creram atiçaram os não judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos, alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos, então os não judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los apedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia e para as regiões vizinhas e ali anunciaram o Evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta, Levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Ilistra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em quem estes haviam crido. Então, Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles e contaram como Ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem e ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Amém. 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 Amém.